Olá, meus filhos e lindas, tudo bem com vocês? Já tô aqui na luta de dormir de casa, tá? Luz de cara. Eu cheguei do trabalho, gente, falei, cara, eu nem vou gravar vlog hoje, mas eu não aguentei, sabe? Fico mexando assim. Vou gravar. Vou gravar, não sei nem o que eu vou fazer, mas eu vou mostrando pra vocês a realidade de tudo que eu for fazendo, que eu acho que não tô afim de fazer muita coisa, sabe? Porque hoje choveu e aí dá aquele tempinho bom pra, sabe, né, gente? Ficar burro, ficar deitadinho. Então eu vou fazer só algumas coisinhas. Só tava ajeitando a pia, deixa eu mostrar pra vocês. Lavando aqui a louça, falei, cara, vou parar e vou gravar. Ai, meu Deus do céu, vocês têm que me valorizar, gente, porque eu falei, não, vou parar e vou mostrar pra minhas amourinhas, né? Ó, eu vou lavar aqui, terminando de jeitá, vou colocar feijão pra cozinhar ali já, né? E vou descongelar uma carninha aqui pra nós jantarmos. Desconjou essa carne? Não sei como eu vou fazer. E é isso. Já abri aqui o negócio que a minha irmã me deu, mas eu vou mostrar pra vocês agora. O que que é pra me colocar aqui, ó, no meu cantinho do café pra ficar mais bonitinho, tá? Olha, gente, tô apaixonada. Olha. Olha. A Mora tá ali lutando com a cigarra, ó, meu filho, vai. Perdendo com a cigarra, meu filho, mas beleza. Aí, gente. Lutando aqui, né? Olha isso, gente, que cozinha mais linda. Ela comprou um pra ela, gente, e eu fiquei babando, babando nisso. Aí ela foi e comprou um pra mim, tá? Já vou colocar aqui pra ficar bonito, né? No meu cantinho do café. Eu não sei, gente, mas eu acho que vai ter que invernizar ela, né? Porque senão, eu acho que... Eu acho, né? Não sei. Porque ela vai mudar de cor. Sei lá, porque é madeirinha, né? Aí, talvez ela mude de cor. Aí é assim, ó. Vem, né? Ui! Os nombrizinhos, pra gente colocar o dia. E vem assim também, ó. Pra gente colocar o mês, ó. Tá, vai. Eu tô apaixonada. Mônica e pênis. Tá. Ó, novembro mesmo, aniversário. E ainda está em outubro, né? Hoje é dia... Vou colocar aqui a franja. Aí, coloca, né? Aqui. E coloca o coraçãozinho aqui do lado. Ai, gente. Coisinha linda, né? Eu amei, gente. Vai uma maravilhosa. Ai, não sei onde que eu vou deixar aqui ainda. Não sei, acho que eu vou deixar ela. Não sei, gente. Não sei mesmo, não. Já aqui, por enquanto. Daqui uns dias, eu já arrumo um lugarzinho melhor pra ele. Ai, mas é um chuchuzinho. Vou colocar esse feijãozinho pra cozinhar. Na verdade, eu já cozinhei um pouco, né? E aqui tem bastante meninas que deixam de molho. Gente, eu não tenho esse costume. Tipo, não sei. Assim, sabe? Às vezes eu colocava de molho no limão. Porque eu até esqueci pra que que era. Passou um branco na minha cabeça agora. Mas eu deixava de molho na água com um pouquinho de limão. Não sei, eu esqueci. Acho que era feijão branco, se não me engano. Só que daí eu falei, cara, hoje eu tô sem tempo. Eu queria fazer um feijão. Quero, pretendo fazer um feijão pra janta, né? Não tô afim de jantar, não, gente. Mas o Matheus vai estar. Então... Eu gosto de ser educado. 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 Nem vai descongelar, nem vai dar tempo. Mas eu lembrei que a minha mãe me trouxe ovos caipiras. E aí eu acho que eu vou fazer um ovinho frito. E uma saladinha. E vai ser a junta, talvez. Eu vou fazer uma gelatina. E aí eu gosto de ser educado. 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 bonitinho, sabe? Que tem os próprios pra colocar a gelatina, né? Eu não tenho. Acho que eu vou pôr em taça mesmo. Tomara que cabe só em duas. Pra não precisar usar as outras. Vou tentar. Se der ruim, eu aviso vocês pra vocês não fazer, tá? Um brinde de gelatina para vocês. Ó, gente, deu três, assim, ó. Só que ela tá um pouquinho quente, então eu vou esperar dar uma gelada pra eu poder levar até a geladeira, né? Porque vai que estouram minhas taças, gente, eu não tenho dinheiro não. Eu tô pagando em taças, né? Então, um brinde para vocês. Aí eu faço cagada aqui já. E estões descascando uma manguita para me comer, até já não ficar pronta o lanche da noite, gente. E... E é isso, tá? Vou tirar minha manga agora, gente, com sal, bastante sol. Vinagre. Vinagre. E um pouquinho de pimenta do reino. Essa parte aqui, ó, essa paradinha da pimenta do reino, que a minha patroa ensinou, tá, gente? Porque eu nunca tinha comido manga pimenta do reino. Aí ela ficou falando, eu falei, ó, peraí, deixa eu perguntar, né? E aí eu gostei. Mistura, mistura e come. Olha como que ficou. Que delícia. Ai! Tô esperando sair um pouco da pressão da panela, gente, porque eu morro de medo de panela de pressão. Tipo, vocês não têm noção. Tipo, dá pra sair correndo. Mas aí eu tenho que colocar feijão pra cozinhar, né? Porque não tem outra escolha. Porque se não colocar, gente, ninguém vai colocar. Aí eu tenho que colocar. Deixa eu ver se ficou bom. Ficou divino, gente. Meu Deus, e olha que eu tenho seguidoras aqui que são gravidinhas, né? Hum! Nossa! Gente, comem assim, por favor. Maravilhoso, gente. Será que existe alguém que não pode mandar? Será que é possível? Pelo amor de Deus, essa pessoa não existe, velho. Gente, tô aqui preparando nossa janta. Ai! A melhor eu ia fazer um ovo. Aí o Matheus teve a parada de cortar a carminha que tava congelada, né? Ó. Aí fiz uma saladinha ali, gente. Aí a gente já tá comendo, né? Uma gelacinha, ó. Ficou muito gostosa. Meu Deus, amei. E, ó, gente, os potinhos de feijão. Eu guardei os feijão aqui, ó. Ó, coloquei tudo nos potinhos pra pôr na geladeira pra congelar. Que diferença? Meu Deus, eu amo o ovo em caipira, hein? Meu Deus. Obrigado, senhor. Obrigada, mãe, também, né? Por trazer. Esse ovo assim, ó, que você faz, fica bem amarelinho. Olha só o ovo que grande. Você mistura tudo assim, ó. O ovo fica praticamente branco. Você some o amarelinho do ovo, tá? E o caipira, não. E eu gosto do ovo bem tristinho, assim, gente. Eu tô enjoada. Eu gosto do ovo bem frio. Tem um cheiro verde. Vocês precisavam sentir o cheirinho que tava, o cheirinho bom. Porque o cheiro verde não pode faltar na comida, né, gente? Porque, meu Deus, é a perfeição. A maravilha que Deus fez. Gente, eu tô fazendo assim. A gente vai fazer um, tipo, um revirado. Não sei se você já ouviu isso falar. Ó, sobrou um pouquinho de arroz. Eu fritei a carne. Eu vou misturar tudo, sabe? Fica muito bom. Comer muito com a brasa com a minha mãe. Vou misturar aqui agora tudo. Gente, fica muito bom, ó. Volta tudo. Jantei, galera. E fui tomar meu banhozinho da noite pra poder descansar, né? Porque eu tava mortinho, não. Bom dia, bom dia, meu povo, gente. Capotei ontem. A gente jantou, assistimos alguma coisinha, eu capotei. Aí... Não gravei mais nada pra vocês, né? E acho que vou encerrar o vlog por aqui. Olha esse dia como que tá, gente. Amanhece assim, ó. Com solzão quente pra bexiga. Vou me arrumar pra ir trabalhar, né, gente? Que eu tenho que trabalhar. E já vou me arrumar pra ver se dá uma acordada. Gente, eu tô pegando de sono. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.